Cumprimento a todos com a paz do Senhor, vamos continuar adorando ao Senhor, dizer que Ele é Deus, que Ele continua reinando neste lugar. Eu convido você a louvar comigo, vou louvar a canção Pai Nosso, vamos pedir para que o céu desça aqui neste lugar e que o Espírito Santo de Deus venha derramar sobre nós a sua glória. Amém? Pai Nosso, nos céus, santo é o Teu nome, o Teu Rei, o Teu Rei, buscamos Tua vontade seja feita na terra como é, no céu Deixe o céu descer na terra como é, nos céus, deixe o céu descer Deixe o céu descer nesta noite, Ele continua sendo Deus Pai Nosso, nos céus, santo é o Teu nome, o Teu Rei, o Teu Rei, buscamos Tua vontade seja feita na terra como é, nos céus, deixe o céu descer na terra como é, nos céus, deixe o céu descer na terra como é. Tua vontade seja feita na terra como é, nos céus, deixe o céu descer na terra como é, nos céus, deixe o céu descer E deixe o sol descer Deixe o sol descer Deixe o sol descer Deixe o céu descer Deixe o céu descer Pois seu é o reino O teu é o poder Pra sempre, amém Pois seu é o reino O teu é o poder E tua é a glória pra sempre Deixe o céu descer Deixe o céu descer Deixe o céu descer Deixe o céu descer Diga, pois seu Nós te bendizemos, Senhor Pois seu é o reino O teu é o poder E tua é a glória Pra sempre, amém E tua é a glória 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 E tua é a glória